Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Roder, o canal Terra Firma Society, vou pedir para você se inscrever, deixar seu like ou dislike, não é obrigado a concordar, se você quiser comentar aí seria super legal, compartilhar o vídeo, esse eu acho que seria legal porque vai ser interessante. De novo no nosso quadro Você Sabia, e hoje eu vou contar uma história mitológica para vocês que eu costumo dar um trabalho com meus alunos, que é a história do Morpheus com a Euridice. O Morpheus, desculpa, Orfeu, ele é filho do Morpheus com a Calíope, o deus do sonho e a musa da inspiração. Só para entender como é que funciona o esquema da Calíope, ela, é engraçado que a Calíope, ela não podia aparecer para a mulher, porque era proibido mulher na Grécia antiga, na mitologia, criar obras de arte. Você já ouviu falar que você acordou inspirado? Esse acordar inspirado é porque você teria encontrado a Calíope nos seus sonhos. Uma relação meio doida, né, que é um casal meio poliamor aí, se você for entender o que eu vou explicar agora. Porque se você encontrava com a Calíope no sonho, você encontrava no reino do marido dela, né? E o que que acontecia? Você fazia uma oferenda pra Calíope, e nos sonhos ela ia aparecer pra você, você faria amor com ela, e no outro dia você acordaria inspirado e você criaria uma obra pra ela. Bom, eles tiveram um filho chamado Orfeu. O Orfeu, ele se apaixonou por uma moça, na verdade, o conceito aqui é de amor mesmo, ou paixão, né, porque ele vai dar uma pirada. Mas o que que aconteceu? O Orfeu, ele se casou com uma humana, uma mortal chamada Eurídice, e no dia do casamento deles, enquanto a Eurídice foi buscar uns jarros de vinho pros convidados, uma cobra pica o pé da Eurídice e ela morre no dia do casamento, morre virgem e tudo mais. Aí ela vai parar lá no submundo, vamos abrir um parênteses aqui, entender o submundo. Muita gente fala que o Hades e o submundo são o inferno. Não, não é bem assim. Eles vão ser a inspiração do nosso inferno aí, que a gente vai ter cristão, tá? Da ideia de purgatório, céu. Como é que funciona? O submundo, ele é um lugar, tá? E ele tem três pavilhões, onde o Hades, que foi o irmão que ficou relegado lá, depois eu vou contar essa história do Hades, do Zeus e do Cronos, pra gente entender. Mas o Hades, então, ele comanda lá o submundo. E como é que é dividido o submundo? O submundo tem um pavilhão que é o Elísio, por isso a gente tem os campos Elísios, quando a gente se refere ao céu, que ficam as almas boas. que ficam lá, curtindo a Lili Barros eternamente. Rapaz, ou ouvindo Steve Wonder. I just come to say I love you. Tô melhorando na cantoria, hein? Vou gravar um disco de black metal com black music. Mas isso é outra história. A minha esposa tá indo aqui. Vou chamá-la pra cantar. Como é que funciona isso? Então tinha o Elísio, o purgatório, de purgar. Quando você toma um remédio, você vai purgar a doença. Que era você ficar repetindo uma ação, lá, sofrendo, pra poder ir pro Elísio. E você tinha o Tartarus, onde você tá sendo torturado nível hard, assim, tipo, viver no Brasil ultimamente. Um pouquinho pior. O que que acontece? E lá você, Tartarus, que vai ter a palavra tortura. O Hades, ele tinha o poder de determinar onde a pessoa ia ficar. Por isso que o Hades, ele era um deus temido. Então você fazia oferenda, você não falava mal dele, você respeitava. Porque o Hades podia olhar pra você e fazer assim. No filme do Percy Jackson, na versão traduzida dele, porque na versão original ele compara o... O menino fala assim, o Percy fala assim, ah, esse visual Cris Angel, né? E no... E no... Na tradução é esse visual Zé Ramalho do mal, assim, que é muito engraçado. O Hades, ele que ia determinar onde você ia ficar. Não era que nem o Anubis que ele ia prezar o seu coração. Mas ele podia, sei lá, deu a louca, dar uns cinco minutos dele e falar, não, eu não gostei de você e você vai ficar no purgatório lá e que se dane. Bom, o Orfeu fica desesperado, ele não aceita. E aí tem uma questão, né? O Orfeu, ele não vai pra lá. Porque ele é um... Uma das características do Orfeu, né? Você vai ver, assim, as imagens mais conhecidas dele. Ele tem o cabelinho enrolado, assim. Ele tá sempre com uma lira ou uma harpa cheio de feras em volta dele. Por quê? Porque ele tinha uma voz tão bonita que ele encantava a todos. Encantava as feras, encantava as pessoas. E aí ele desce. Ele vai até o... O... O submundo, né? Ele entra por uma caverna. Ele leva... É... Sete dias pra chegar lá. Por isso que a gente tem o ritual da missa de sétimo dia. Porque ela é uma... Uma adaptação desse ritual da oferenda que você fazia pra Hades. Quando um corpo ia pro submundo. Pra que o Hades recebesse essa oferenda, ficasse legal. E mandasse essa pessoa pro lugar bom. Ele desce durante sete dias. No caminho ele encontra os céberos, né? Quem já assistiu Harry Potter e a Pedra Filosofal, tem a hora que você encanta os céberos, né? E ele dorme e você pega lá a Pedra Filosofal. O orfeu vai fazer a mesma coisa. Ele vai cantar uma música. O céberos dorme e ele passa pelo céberos. Ele chega no caronte, né? O barqueiro. Ele não tem o que oferecer. Ele canta uma música pro barqueiro. Só entender que as histórias mitológicas, elas variam de região pra região. Por exemplo, tem uma enciclopédia de mitologia que você tem cinco histórias de versões diferentes. Por que isso acontecia? Porque cada cidade tinha um deus. E aí você conta a mesma história puxando a sardinha pro seu deus. Numa história onde o orfeu, o Hades vai ser querido e os zeus não. Então vai muito disso. Então essa história pode variar de lugar pra lugar que ela foi contada. Ele chega, chega lá e aí o Hades olha pra ele e fala assim Pô, mano, o que você tá fazendo aqui? O que você tá querendo aqui? Aí o orfeu fala, eu vim ficar com a minha mulher, a Euridice. Eu não posso ficar longe dela. Aí o Hades olha e fala, não, mano, você não pode ficar aqui. Você tem que voltar pro seu lugar lá. Tá pensando o que, esse maluco? Aí ele fala, não, eu vou ficar e acabou. Aí o Hades olha, né, dá uma olhada nele assim. Pensa, pô, vou ter um deus aqui, né. Seria legal isso aí. Vai aumentar minha fama de mal e tudo mais, né. Tipo dar zero, fazer, copiar 30 linhas. Ele olha e fala assim, tá bom, fica aí então. Passa um tempo, o orfeu só olhando a Euridice lá, tá, Euridice lá. E aquela barulheira, aquela cacofonia de gente sendo torturada e tudo mais. Aí o Hades olha uma hora pro orfeu e fala assim, Pô, mano, você tem essa salira aí, você canta bem, eu ouvi falar que você canta bem. Você quer cantar uma música pra nós? O orfeu fala, beleza. Ele se inspira assim, aí ele olha pra Euridice e começa a cantar pra Euridice. O que que acontece? Ele começa a cantar uma música tão bonita e aí o Hades fica lá brisando, prestando atenção no orfeu e tudo mais. E ele tá lá ouvindo a música e tal. De repente ele começa a prestar atenção que ele só tá ouvindo a música. Não tem mais barulho de gente sendo torturada, não tem barulho de gritaria, não tem barulho de sofrimento. E aí ele olha e percebe que todo submundo está em silêncio, em êxtase, ouvindo o orfeu. Tá todo mundo lá. I just got to say I love you. E aí o que que acontece? Ele olha e fala assim, meu, e pensa, né? Isso é um problema, porque eu preciso manter o bicho pegando aqui, o pessoal me temer, né? Sou um dos grandes deuses. E aí ele vira pro orfeu e fala assim, ó, pode parar de cantar aí. Só que o orfeu percebeu isso. E aí o que que ele faz? Ele continua cantando. O Hades fala, ó mano, chega, já cantou, obrigado. Aí o orfeu para e a galera ainda é esse, ele fala assim, eu só vou parar de cantar se você me devolver a Euridice. Aí o Hades olha e fala assim, não, nem a pau, Juvenal. Aí o orfeu, então eu vou voltar a cantar, aí volta a cantar. Aí o Hades vê que, puta, melhora a situação. Todo mundo lá em Essas, ouvindo o orfeu e curtindo lá, ele fala, não, para, para, para. Eu vou quebrar o seu galho e eu vou abrir uma exceção e vou deixar a Euridice com você. Aí o orfeu fala, sério? Ele fala, sério, pode confiar em mim. Aí o orfeu para de cantar, vai passando o tempo, o pessoal vai saindo daquele encantamento, e aí o coro começa a comer de novo lá no submundo. Galera no purgatório apanhando, no tártaro sofrendo, aquela gritaria, aí o Hades olha e fala, isso que é música para meus ouvintes. Ele olha para o orfeu e fala assim, beleza. Aí ele faz assim para a Euridice, a Euridice vem em forma de espírito, e ele pega e fala, ó, então você vai com a Euridice, ela vai te seguir, só que tem algumas regras. E aí, o que é legal na mitologia grega, é que ela trata dos nossos, os gregos, quando criaram os deuses, eles olharam para si mesmo, criaram os deuses da sua imagem e semelhança, com os defeitos dos homens, com as virtudes e os defeitos dos homens. E aí, o que acontece? O Hades não vai deixar barato essa ofensa que o Orfeu fez para ele. E ele fala assim, só que tem algumas condições. Primeiro, você vai seguir essa chama e nunca mais você vai poder voltar para cá. Entendido? O Orfeu fala, ok. Você não vai poder cantar no caminho e você não pode olhar para a Euridice em nenhum momento. Só quando você sair da caverna lá em cima depois de sete dias, você vai poder olhar para ela e ela vai voltar na forma humana e você vai ter mais uma chance com ela. Entendido? Você concorda? Ele fala, concordo. E aí ele fala, então vai daqui que eu não quero mais olhar na sua cara. E se você voltar para cá, eu vou te destruir. Porque você me desonrou. E aí o Orfeu concorda e vai. E aí o Orfeu vai andando. Você já esteve dentro de uma caverna? Meu, você ouve tudo e não ouve nada. Porque você, assim, é ausência de som. Você vai ouvir gotas e tal. E ele vai andando seguindo a chama. Enquanto ele vai andando, o Orfeu, como ele cantava muito bem, ele tinha um ouvido absoluto. E ele começa a perceber que ele não ouve os passos da Euridice. Mas por que ele não ouve os passos e a respiração da Euridice? A Euridice estava em forma de um espírito. E ele vai andando. E era com isso que o Hades contava. Com a curiosidade humana. A gente sempre acha que a gente vai ser enganado pelos outros. Essa desconfiança que a gente tem das coisas. E ele vai andando, vai andando, vai andando. E qual foi a promessa que o Hades fez pra ele? Se ele descumprisse qualquer um desses papéis, a Euridice voltaria pro submundo e passaria mil anos no Tartarus, sendo torturada. Olha a responsabilidade do Orfeu. Ele vai, 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 vai. Só que ele começa a ficar louco com essa história. E ele anda, anda, anda e começa a se sentir enganado. E ele começa, putz, será que o Hades me enganou? Será que ela não tá aqui? E ele vai, 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 vai. Quando ele vê a saída da caverna, ele não aguenta de curiosidade. E o que ele faz? Ele olha pra trás pra conferir se a Euridice tá lá. E só dá tempo dela fazer assim. Meu amor. E ela desaparece. E no lugar A desaparece e fala assim pra ele. Você acabou de condenar a Euridice a mil anos no Tartarus. E a caverna desaba atrás dele, impedindo o caminho. O Orfeu fica desesperado. Ele não consegue mais viver com essa... Porque agora ainda ele condenou, além dele viver sem a Euridice, ainda ele condenou a Euridice a mil anos no Tartarus. Ele vai até uma praia onde tem as bacantes. A palavra bacanal vem dessas bacantes. São mulheres que ficam nuas, que ficam esperando. Nessa praia tem muitas pedras e tinha naufrágio. Então os marinheiros vêm até a praia ver aquelas mulheres nuas. Só que elas são o quê? Canibais. Que elas faziam amor com os caras e os devoravam depois. Ele vai até a praia das bacantes. E ele se entrega a elas. Ele abre os braços e fala, ó, pode me devorar. Porque o único jeito dele morrer era sendo morto por um outro ser mágico encantado. Que é o caso das bacantes. E aí, enquanto ele tá sendo devorado pelas bacantes, ele começa a cantar uma última música em homenagem a Euridice e a história deles. e elas vão devorando o Orfeu e elas não têm coragem de devorar a cabeça deles. Dele. Porque elas querem continuar ouvindo a música. E diz, até hoje, nessa praia, na Grécia, você ouve um barulho, na verdade é um barulho feito do vento passando entre as pedras, que o Orfeu tá lá, protegido pelas bacantes, que estão ouvindo a música cantada por ele. E ele tá cantando até hoje de saudade da Euridice. Efeitos especiais. A nossa diretora deu espirinha aí. Saúde, meu amor. Get some that. E aí, o que que acontece? O que que acontece? Só sobrou a cabeça dele. Olha que doideira essa história. Olha, o conceito antigo, a gente tinha a ideia que o amor era no coração. E hoje a gente sabe que a gente ama na mente. É na mente que ela é torturada. Quando a gente fica pensando na pessoa, a gente fica... E a única coisa que sobrou do Orfeu foi a cabeça, a mente, o pensamento, a consciência. Pra ele, até hoje, tá sendo torturado por ter condenado a amada dele há mil anos de tortura no tártaro. No tártaro não, no purgatório. Eu vou ler um poema aqui pra vocês, tá? Que tem um pouco essa ideia do que o Hades fez. Chama Desinformação. O objeto a ser analisado depende do intransferível olhar do sujeito a dissecar e processar a informação a qual é exposto, decidindo unicamente se ela é assimilada ou evacuada a si e a posteriormente aos outros, cujo processo idêntico iniciará sucessivamente, transformando-a, ora em verdade, ora em mentira, tão absolutas quanto a chuva, o sol, o frio ou o calor, que a uns diz uma coisa e a outros diz outra, sem nunca mentir de verdade. Esse poema e entre outros estão no meu blog aí, que tá aí embaixo, tem na descrição, acho que tá ali pra entrar. Eu agradeço vocês, esse vídeo ficou um pouco longo, mas acho que deve ter valido a pena. Grande abraço, inscreva-se, curta ou descurta, e a gente vai se vendo por aí. Tchau, tchau.